E quando eu falei que se vocês tivessem que chegar juntos até o final Vocês estavam pensando duas vezes, chegou o momento E aí? Você fala agora, se você continua ou se você sai? Eu vou continuar, por honrar ele Então roleta geral Tem um aqui, velho Tem um aqui